Este debate não é sobre imigração e segurança, não façamos de conta que é, a sério. Este debate e as pessoas acerca das quais ele supostamente é, as vítimas, os imigrantes, os criminosos, as nossas concidadãs que perderam a vida, são apenas peões num jogo que se chama tomar o poder e depois nunca mais o largar. É dos livros, é da cartilha, dos aprendizes a tiranos, a autoritários, a populistas. Já estão a gritar, Srs. Deputados do Chega? É que arrancar a máscara dói, não dói? Mas também não se preocupem, porque toda a gente conhece a vossa verdadeira cara e sempre conheceu. Toda a gente aqui a conhece, toda a gente naquelas bancadas a conhece. Qualquer pessoa que conhece a alma humana sabe perfeitamente aquilo que quer alguém, que usa o medo do outro, que faz amálgamas entre crime e categorias de pessoas para com isso conseguir chegar ao poder. Portanto, a questão aqui não é a utilização indigna deste debate, porque essa não surpreende. A questão aqui, o verdadeiro debate detrás do debate é como é que alguém mantém silêncio ou ambiguidade em relação a colaborar com quem promove um debate indigno. É porque não chega ir ali à bancada, e eu ouvi com muita atenção e com muito respeito a Sra. Deputada Andréia Neto, do PSD, dizer que este debate ultrapassa os limites da decência, que é um debate de oportunistas, estou a citar do seu discurso. E a pergunta é, quanto mais indigno isto se torna, mais indigna ainda é a ambiguidade ou silêncio em relação a isto. Não em relação a políticas destas, mas em relação a quem as promove. Quando é que se ouve dizer de todos os partidos democráticos deste país, incluindo o PSD, com aqueles senhores? Não, nunca. Muito obrigado.